Nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Sábado, não há a falar, a galera começou a dançar, e lhe passou as minhas mãos lindas, Qualquer pênage, eu não sei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Sábado, não há a falar, ai se eu te pego, 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 ai se eu te Me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Quero ouvir só você, João Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego